Tempo que você trabalha, né? Cria um OnlyFence. É sério, cria um OnlyFence, é bom. Você acha que é bom? É, mas você imagina quanto é que você ganharia. Porra, muita coisa. Cria um OnlyFence. Só que eu acho que não é tão vantajoso, né? Pra ter? O processo que eu ia tomar no mundo.